Olá meus amigos, seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube, Instagram, meu forte abraço a todos vocês. Obrigado de coração pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. Olha gente, um homem foi socorrido após ter sido baleado em nossa região, aqui no interior do Ceará. Um homem de 21 anos foi atingido por disparos de arma de fogo, olha só, nas últimas horas no bairro da Ceasa, em Tianguá. O fato ocorreu por volta das 3h40 da tarde de ontem na rua Monsenhor Tibúcio. De acordo com informações da polícia, a vítima foi identificada como Tiago Loni da Costa Fontenelle. Ele que não tinha antecedentes criminais. Estava na casa de um amigo de 32 anos, o qual já possuía, ou já possui antecedentes por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e posse legal de arma de fogo, segundo informações da polícia. Ou seja, a vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia, não tinha antecedentes, mas estava na casa de um rapaz que tinha antecedentes. Então a vítima acabou sofrendo esse atentado. Tiago, foi uma tentativa de homicídio. O certo é que num momento lá, chegaram dois elementos desconhecidos, não identificados, em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Tiago foi atingido por dois tiros na perna esquerda e foi socorrido em seguida para o hospital através do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Logo após o crime, os atiradores fugiram na motocicleta tomando rumo ignorado e, como sempre, a população, sem repassar informações e a população tem razão de ter medo, ter muito cuidado. Equipes da polícia militar, através da força tática da PM e também militares do raio, passaram a realizar diligências para identificar e prender os acusados, mas até as últimas informações, sem êxito. A polícia civil passa a investigar o caso. Foram apenas estas as informações que a polícia repassou para todos da imprensa da região. Compartilhe nossa live. Temos, após repassar a informação direto, com a informação para vocês, a gente vai falar rapidamente do nosso apoio cultural. Lojas Hiper, Eletro e Line, Vajota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Vajota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Releutaba. Com excelentes produtos, atendimento, muito bom, preço justo, vale a pena você conferir, você conhece e confia. Sextão do Lar, o Leopoldo, próximo ao Galpão dos Feirantes de Releutaba. Você que se liga agora, a gente acaba de repassar a informação completa que chegou até o momento sobre esse caso. Você pode conferir mais detalhes voltando ao início da live. Apoio cultural também, de Cleone Ximenez. Empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmuraria, Vidraçaria e muito mais. Excelente atendimento na saída de Varjota para Cariré. Apoio também de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lugar de restauração, misericórdia e ensino. Lira Perfumes e Cosméticos da Rino D. Você pode pagar em até 3 vezes sem nenhum acréscimo. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, que é o 993-7995-37. O prefixo é 88. E não esqueça, siga a nossa página Roberto Lira no Facebook. Você que ainda não é um seguidor nosso, curta a nossa página. Fica bem em cima, lá no topo da página, a opção de você curtir e ser um seguidor. Toda vez que a gente entrar ao vivo, você receber uma notificação no seu celular. Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira no YouTube. Ative o sininho para receber também notificações toda vez que a gente entrar com um vídeo novo. E aproveite e assista nossos vídeos em sua televisão pelo canal Roberto Lira no YouTube. E você que tem TV com internet. Siga nosso Instagram, Roberto Lira Ceará. Tem imagens que a gente só mostra lá. Meu forte abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Peço que vocês tenham paciência com a gente. Porque muitas vezes a gente não consegue atender a sua ligação, um telefonema seu. Quando você ligar para a gente, que a gente não atender porque a gente está ocupado com outra coisa e não pode atender. A gente só não atende se não puder. Mas não podendo atender, você manda um áudio para o nosso WhatsApp. Escreva uma mensagem escrita. Então, mande um áudio que assim que a gente puder, a gente dá uma olhadinha, certo? Às vezes a gente demora um pouco, mas é por motivos justos. Graças a Deus. Nós temos mais de 100 mil seguidores. Somando os seguidores do Facebook, do YouTube. Dá certo. E aí são muitas pessoas que entram em contato com a gente e não fica fácil para a gente atender a todos como a gente gostaria, com mais brevidade. Mas é um prazer atender a cada um na medida do possível. Um abraço para o pessoal que está assistindo e comentando aqui nossa live rapidamente. Minha amiga, minha prima Gisélia Monte, direto de Santa Quitéria. Regiane Ferreira, meu abraço. Obrigado. Minha amiga Liduína Bino, aqui mesmo da cidade de Varjota. Leny Alves, eu acho que é lá da região de Heriotaba. Se não me falha a memória. A memória, parece que estou ficando velha. A memória já não está tão boa. É a Veronice Amaro, né? Também acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Peço que vocês compartilhem, tá bom? Forte abraço a todos. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live. A qualquer momento a gente deve voltar. Abraço também para a nossa amiga, nossa irmã Leia Matias. Boa tarde para você também. A gente volta a qualquer momento com a ajuda, permissão e proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz. Para você que entrou agora, a gente já deu a informação completa sobre essa tentativa de homicídio ocorrida em Tianguá. Você volta do início da live e assiste todinho, né? Na íntegra a informação que a gente já abriu e já indo direto para a informação. A gente volta a qualquer momento sob a proteção, com a ajuda, permissão e proteção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz. Forte abraço, meus amigos. Abraço também para Aldenisa Magalhães, direto de Santa Quitéria, né Aldenisa? Meu abraço a você, muito obrigado. Obrigado a todos, gente. Forte abraço.